Que cachorrinho bonitinho! Como é o nome dele? P-I-N-G-O Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O 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 Bingo, esse é o nome P-I-N-G-O Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O 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 Bingo, esse é o nome P-I-N-G-O Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O 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 Bingo, esse é o nome P-I-N-G-O Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O 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 Bingo, esse é o nome P-I-N-G-O Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O 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 Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome P-I-N-G-O 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 Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo, esse é o nome Ei, N-G-A, Ei, N-G-A, Ei, N-G-A, Bingo é seu nome E-I-N-G-O Um belo cachorro sentado na estrela, Bingo é seu nome Um belo cachorro sentado na estrela, Bingo é seu nome Ei, N-G-A, Ei, N-G-A, Ei, N-G-A Bingo é seu nome E-I-N-G-A, Sim, N-G-A, Ei, N-G-A, Ei, N-G-A Um belo cachorro sentado na estrela, Bingo é seu nome